Vocês não devem aguentar mais me ouvir falando que esse jogo contra o Flamengo vai ser difícil, vai ser um jogo que fechar todos os espaços do Flamengo, todos os caminhos que o Flamengo naturalmente encontra para ameaçar o nosso gol, vai ser uma missão bem árdua, mas aqui nesse vídeo a gente está em uma intenção diferente, a gente está buscando não proteger o nosso gol, não encontrar caminhos para defender, mas encontrar caminhos para atacar, o Flamengo é um time que vem ficando marcado pela posse de bola, pelos toques rápidos, pela maneira que encontra o gol adversário, mas dessa vez a gente vai estudar junto aqui as maneiras de chegar ao gol do Santos. É complicado falar isso, cara, Santos, por que você foi trocar a gente pelo Flamengo, cara? Porque o cara é muito ídolo, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você dar uma moral para os nossos patrocinadores, KTO e Evolução Pisos e United Gym. Lembrando que usando o nosso código na KTO você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito e vamos para cima deles porque tem bastante coisa para falar. Agora eu vou ficar pequenininho e a gente vai começar nosso famoso rabiscado, né? Que agora a gente está nessa de sempre fazer uns desenhos junto com vocês. Vamos ver a estrutura do Flamengo. O Flamengo tem uma primeira linha de quatro aqui, que é uma linha bem compacta, que não tem muito lado do campo. Tem três jogadores mais por dentro. E a Rascaeta que fica no pé nesse primeiro volante. Vamos entender quais são os encaixes? O Flamengo tem um jogador, deixa eu pegar aqui o lapizinho para desenhar junto. O Flamengo tem um jogador, Renato Augusto ficava aqui na entrada da área. O Flamengo tem um jogador, Corinthians botava dois jogadores aqui para gerar um dois contra dois dentro dessa zona. Sabe? Olha, olha os confrontos. Dois contra dois dessa zona. Você tem o encaixe do Thiago Maia com o Renato, que é o jogador que está mais próximo. Aí você tem um dois contra dois pela esquerda. E você tem um dois contra dois pela direita. E você tem até o Arrascaeta tentando fechar o espaço e a opção desse primeiro homem. Então, está tudo muito bem encaixado. Não tem nenhuma zona do campo que o Corinthians tenha superioridade numérica. Mas como você encontra espaços num cenário como esse? Eu acho que é muito pelos lados. O centro é onde tem mais gente. Se você for pegar aqui o centro, é bem mais congestionada, podemos dizer assim. Então, é muito pelos lados. Essa bola, ao invés de ter sido finalizada no gol, ela tivesse vindo para o lado, o que que ia acontecer? Um contra um? O Felipe Luiz é um belíssimo de um marcador. Mas se, por exemplo, o Fagner for para cima... O Fagner, não. O Kelvin for para cima do Felipe Luiz, ele pode buscar o fundo. Ele pode buscar uma vantagem. Até um drible direto e parte para cima. Nosso lado esquerdo, o Coelho, parte para cima do Rodinei e conseguir um espaço profundo. Então, assim, são situações que eu acho que esses jogadores do meio do Corinthians deviam buscar proporcionar aos seus pontos. Tanto isso aqui, acho que não sei quem é esse meia junto com o Fagner, e aqui com o Adson. Você tem um espaço aqui. O lateral, ele entra para dentro das laterais do Flamengo. Então, você ainda tem espaço de dominar, de ganhar alguns segundos de vantagem, sabe? Não é aquele lateral que vai estar marcando em cima. A linha do Flamengo, ela tem a intenção de estar o mais próximo possível. Olha como essa linha de 4, ela está próxima dentro da área. Aí você tem o losango aqui, sabe? Você tem o losango muito bem definido. E o lado direito, da defesa do Flamengo, ele encontra com um jogador que não marca tão bem. Que acaba sendo o Everton Ribeiro. Aqui você deve ter o Vidal, já que o Maia não joga e o João Gomes afundado. Então, o nosso lado direito, talvez, esteja mais bem protegido. Mas o lado esquerdo, que é um lado que o Flamengo, ele até costuma sofrer um pouquinho mais. Foi assim contra Corinthians, foi assim contra São Paulo. Eu acho que a gente pode encontrar em algumas situações, sabe? E esse cara da entrelinha, que é o posicionamento ali do Renato Augusto, também é um posicionamento interessante. Porque se você for pensar, ele está cercado aqui por 3. Mas, ele está assim, sem espaço nenhum, Renato Augusto. Mas, cara, ele recebendo rápido. E esses caras que costumam jogar na entrelinha, são jogadores mais habilidosos, são jogadores com mais essa capacidade. Ele pode conseguir um passo que desmonte a defesa, sabe? Porque esse cara aqui, ele vai sair para pressionar. E você vai conseguir botar essa bola dentro da área. Conseguindo botar essa bola dentro da área, você já se encontra numa zona de finalização. Mas, assim, repito. Para mim, nessa estrutura aqui, o mais interessante é você jogar a bola para os seus pontos. Ir para um contra um, ir para a habilidade. E aí, eu fico pensando em relação, por exemplo, ao Canobi. Será que o Canobi é um cara que vai conseguir essa vantagem em relação ao Felipe Luiz? O Kelvin eu já vejo até um pouco mais habilidoso. Talvez pensar numa situação de Coelho pela direita, que já fez essa função algumas vezes, Vitinho pela esquerda, que você vai ter drible e busca pela profundidade nos dois lados. Pode ser. Pode ser uma questão. Vamos ver mais uma imagem aqui do jogo contra o Corinthians agora na Itaquera. É uma estrutura parecida, cara. Uma estrutura muito parecida. A gente vê a linha de quatro aqui do Flamengo. Dessa vez, o Felipe Luiz, ele está fora da área. Mas olha a distância. Olha a distância que ele se encontra aqui. O Corinthians tenta atacar a última linha do Flamengo. Quatro jogadores, quatro contra quatro. O Flamengo tem até uma superioridade numérica por dentro, sabe? Mas, se você recebesse essa bola direto, ir para cima do Felipe Luiz e buscar a jogada. A área estaria povoada, um contra um. E você ainda teria um jogador buscando atacar as costas do lateral. Ou até mesmo antecipar esse lateral, sabe? Então, a jogada, ela tem tudo para se desenvolver por esse lado direito para ser finalizada pelo lado esquerdo. Eu acho que a gente está entendendo mais ou menos o que fazer, sabe? Eu acho que o lado esquerdo, repito, talvez seja mais vantajoso para o Atlético pelas características dos jogadores do Atlético, até pelas características dos jogadores do Flamengo. O Felipe Luiz, ele é um cara que marca melhor que o Rodinei. Mas a gente vem acompanhando essa distância que o Felipe Luiz, ele acaba dando na marcação. Pode ser um cenário para o Felipe Luiz conseguir se posicionar melhor? Pode. Mas, por exemplo, se o Felipe Luiz vem para cá, o que ele gera? Ele gera um espaço grande aqui. Então, esse espaço entre zaga e lateral, quando esse lateral vai subir pressão, é um espaço que pode ser aproveitado. novamente, a gente vê a linha de quatro bem dentro da área, sabe? Dois jogadores por aqui, tentando gerar esse dois contra dois. Agora, o Corinthians tenta juntar mais jogadores na zona da bola, sabe? Tenta, por exemplo, se o Felipe Luiz for nesse cara aqui bem aberto, ele vai deixar esse cara desprotegido e vai obrigar o Léo Pereira a sair nesse cara. Se o Léo Pereira sair nesse cara, tem esse cara aqui. Então, você cria quase que um efeito cascata. Então, quanto mais o Atlético conseguir juntar jogadores na zona da bola, quanto mais o Atlético conseguir acumular jogadores para construir pelos lados, eu acho que é fundamental. Imagina, o Roger Guedes, que está com a bola, deu o passe bem aberto aqui. Felipe Luiz saiu para buscar. Esse cara fica livre. Já vai estar para buscar. Esse cara fica livre. Esse cara já vai estar numa zona de finalização. O que poderia ser feito também? Roger Guedes, observar mais o lance, buscar a inversão. Calma aí. Buscar a inversão. Porque na buscando a inversão, ele tem um espaço danado aqui. A gente já falou como Everton Ribeiro, ele é ruim na marcação. Demoraria para o Everton Ribeiro chegar até esse cara. E essa quantidade de jogadores do outro lado, ela viria a agredir a área. Então, pode ser uma alternativa muito interessante. essa busca pelo vazio. Essa busca para que o Atlético explore sempre o outro lado. Você concentra de um lado, inverte. Esse cara no vazio vai pegar a bola, vai cruzar no segundo pau. Esses caras que estão no outro lado, eles vão chegar afundando. E você vai gerar uma questão de superioridade no México, senão você vai empurrar muita gente do Flamengo para a área. No mínimo, você consegue um escanteio. Porque vai ser do interesse do Flamengo a gente empurrar essa bola para... Vai ser interesse do Flamengo empurrar essa bola para fora. Sabe? E para terminar, mais uma agora do jogo contra o Galo. Algo interessante, que a gente até já comentou aqui. Trazer o zoom para cá. Lado direito desse meio campo, como a gente está falando, como lado mais sensível. Nátio e Arana caem. Rodinei sai para pressionar. Arana acha espaço na infiltração para o Nátio. Everton Ribeiro tem que sair de uma zona mais central para fechar o lado. O Nátio tem tempo e espaço para fazer a jogada. Então, esse espaço gerado vai ser muito importante. Então, se o Abner estiver bem aberto, é um cara que ele costuma dar bem esse passe em diagonal, sabe? Da mesma maneira que o Nátio achou o Arana. Pode ser uma situação. O Kelvin também buscando essa diagonal para as infiltrações. Infiltração é algo que o Cittadini faz muito bem. O Fernandinho entrou na área em alguns momentos. Mas principalmente o Terence, cara. Principalmente o Terence. Muitos estão falando, ah, vamos jogar esse Terence, vamos jogar esse Terence. Mas eu, o Thiago, não abriria a mão do Terence. A gente já viu ali com o Renato Augusto. Agora a gente está vendo com o Nátio situações que a gente pode tirar o bom proveito. Muita gente está me acusando de ser pessimista. Muita gente está me acusando de não acreditar no Atlético. Zero isso, cara. Mas você entende como os encaixes do Flamengo são sempre muito bem organizados. Em igualdade no Mery. A gente tem que se aproveitar num desequilíbrio de movimentações. Não de um desequilíbrio de desvantagem numérica. O que ficaria muito mais fácil, naturalmente. Então, assim, futebol é detalhe. A gente tem que realmente fazer isso, estudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentando trazer o conhecimento que eu tenho tático para vocês, na hora do jogo, sempre estarem visualizando isso. Ele é jogo pelos lados. Ou um contra um direto contra o lateral. ou você atrai esse lateral para acontecer uma infiltração por dentro. São os principais conselhos que eu dou para que a gente possa chegar a ter esse jogo do Flamengo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fala.